O que é que está aqui? Olha quem é, o rapaz aqui Finalmente a parte de avenaria já é Terminou a parte de avenaria Eita pessoal, mostrando aqui o andamento da construção aqui Já estamos finalizando já a parte de levantar A parte de avenaria já está pronta, graças a Deus Agora faltando só a cobertura É só a cobertura Não somos muito bons, mas dá para passar Ficou original Vou dar uma volta aqui e mostrar para vocês como é que ficou Aqui tem bastante pedreira Pedreira aqui, pedreira massa grossa, pedreira massa grossa Graças a Deus já terminei a parte de levantar Agora é só a cobertura Mostrando aqui as empenas, ficou rápida Dá uma voltinha aqui por dentro Ali está a dona da casa, só olhando, só de um lado E aqui já dá para ter a noção como é que é ficar Bastante parede Predeira aqui pessoal, só não ganha dinheiro com o predeira Porque não quer, mas são profissionais Ficou muito bacana Estamos terminando tudo já Banheiro Banheiro Não gastamos com mão de obra Porque temos um pouco de noção e Pronto É E aqui está a dona da casa, essa daqui Ela é a que vai morar aqui Né? É, onde é o teu quarto? Ali, está vendo? Vem não Vem mamãe Aqui pessoal, estamos colocando os outros tijolos aqui Já está vendo? Nossa amiga ali, olha Aqui tem os outros tijolos aqui Aqui tem os outros tijolos aqui Esperar para ver Aqui pessoal, estão em cima do escado, olha a altura Aqui tem os outros tijolos aqui Não nos atingirem Agora vamos rodar para ver Agora vamos lá E assim Enquanto Tijolos 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 . 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